Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou a professora Marcela Cunha e a nossa aula de hoje é de história com temas Brinquedos e Brincadeiras Qual é a criança que não gosta de brincar, de se divertir, hein? Você sabe qual a diferença entre Brinquedos e Brincadeiras? Pense um pouco aí, crianças! Brinquedos é algo que a gente utiliza para a nossa diversão Como objetos, pode ser uma bola, uma boneca, um carrinho E o que é Brincadeiras? Brincadeira é a diversão, é quando você brinca só ou com seus colegas E existem Brincadeiras que têm regras Como futebol, como brincadeira de queimada Jogos de tabuleiro, estica e puxa E aqui, ó, tem crianças brincando Temos aqui algumas brincadeiras que fazem parte do nosso passado E também do tempo atual, que é o hoje Que é a pipa Brincadeira de pular corda De amarelinha De peteca E de cavalo de pau Antigamente, vocês não eram nem nascidos Essas brincadeiras já existiam Os pais das crianças não tinham condições de estar comprando brinquedos novos Então, usavam muito a criatividade Construindo os seus próprios brinquedos Aqui feito a pipa A criança brincando com pipa Porque a pipa se faz com papel e madeira Pula corda e apenas uma corda Peteca Pode se fazer com penas, com jornais, com papéis E aqui temos o cavalo de pau Que antes os pais faziam para os filhos Também temos a amarelinha Que antes a gente chamava de academia E ficava pulando Também tem o jogo da bola de gude E hoje também temos ainda o boliche que é existente Que brincava lá no passado E que hoje ainda brincamos Tem hoje também o tablet nex Que se usa muito Tem o jogo dos bloquinhos Que chamam de lego Temos também o celular Que tem jogos, tem youtube, tem vídeos E que vocês utilizam muito E hoje as brincadeiras estão sendo cada vez mais individual Vocês sabiam que as brincadeiras têm os seus benefícios? Que é a diversão É na brincadeira que a gente brinca Que a gente corre Que a gente cai Que a gente se diverte E com a brincadeira também Adquirimos habilidades motoras Também desenvolve a oralidade No momento em que você está conversando com seus colegas Está também dizendo as regras do jogo E também, ó Como eu já falei Que tem que seguir as regras E nas brincadeiras Também nós aprendemos a ganhar E a perder Se você tiver numa brincadeira E você ganhar Você vai ficar feliz, não é isso? E se perder Também fique feliz Porque o importante É brincar E participar Agora também existem brincadeiras em grupos Que é aquelas brincadeiras bem divertidas Que é o jogo de queimada Que as crianças se juntam para jogar Com a bola Tem um jogo do dono da rua Que é uma brincadeira Temos também o pique-esconde Ou esconde-esconde Que é muito utilizado até hoje, né? No passado os seus pais brincavam de pique-esconde E hoje vocês também brincam Também que é brincadeira de passa-anel Agora chegou a hora do nosso desafio Vocês aí junto com a família Irá escolher uma brincadeira Que você gosta E vai realizar com seus pais Se divirtam bastante, crianças A nossa aula está chegando ao final Espero que vocês se divirtam Brinque E depois, ó Dê aquilo que é para a professora Tchau, tchau, crianças